Rala, 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 chega no chão Então treme, solta essa cintura envolvente Então treme, e vem fazer a dança do ventre Então treme, solta essa cintura envolvente Então treme, e vem fazer a dança do ventre A vida é muito linda, agora essa é pra você Agora a vida é sino no idioma arabes Rala, 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 chega no chão Rala, 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 chega no chão Rala, 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 chega no chão Rala, 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 chega no chão Rala, 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 chega no chão Rala, 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 chega no chão Eu tão treme, solta essa cintura envolvente Então treme, e vem fazendo a dança do ventre Tá treme, solta essa cintura envolvente Então treme, e vem fazer a dança do ventre Comunhinha bonitinha, só daqui é pra você Agora a vida é sino no idioma abacos Hala, 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 checa no chão Hala, 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 checa no chão Aluba assim, silencio, e junto é que eu passo Alução é no fogadão, essa é nossa, hein?